Olá meus aluninhos meus amigos boa noite para vocês hoje o nosso vídeo da música que eu quero falar um pouquinho de esperança a gente está passando ainda por momentos difíceis né com a pandemia mas temos a certeza de que vai ter que passar uma hora vai passar e as coisas vão voltar ao normal nós temos que continuar acreditando aí eu quero cantar uma música hoje é que fala exatamente sobre isso sobre esperança sobre acreditar naquilo que muitas vezes é impossível né parece parece que é impossível mas temos a certeza de que tudo é possível vamos acreditar ter fé em deus que tudo vai dar certo tá olha essa canção e depois eu quero que vocês é comente tá no vídeo que a gente vai postar agora nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que seja maior que as mãos de jesus pra me ajudar nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que seja maior que seja maior que as mãos de jesus pra me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo rio pra me dar a vida e esse rio que emana lá da cruz do lado de jesus aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas jesus mudou minha sorte usa me usa-me 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 eu quero te servir usa-me usa-me o filho de davi nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que seja maior que as mãos de jesus pra me ajudar amém vamos crer então que tudo vai passar vamos ter fé a fé move montanhas lembre disso tá um abraço pra você pra sua família fique em paz se cuida tá e comenta lá no vídeo lá bota teu comentário lá tá tudo vai dar certo e deus tem preparado um amanhã melhor pra nós tá bom beijo no coração de todos deus abençoe um